É minha gente, a Evo Japão 2024 chegou ao fim, mas eles deixaram pra nós diversos trailers aí com novidades dos jogos que estiveram lá naquele campeonato fabuloso. Mais cedo vocês puderam ver aí o gameplay do Akuma no Street Fighter 6, caso não tenha visto, tá aqui embaixo no comentário fixado pra poder conferir. Tivemos também nesse fim de semana Fatal Fury City of the Wolves com o Marco Rodrigues, também temos vídeo aqui no canal falando a respeito, tá aqui embaixo no comentário fixado. E agora chegou o momento de conferirmos aí o trailer de Tekken 8 que eles revelaram nas finais desse campeonato do game lá. Trazendo um panorama geral dessa primeira temporada, revelando o novo personagem também que vai chegar depois aí do Ed Gordo que foi lançado há pouco tempo. Então vamos conferir tudo que foi apresentado nesse trailer. Saudações, Delício Caio. Não abre-se embora pra mais um conteúdo de Tekken 8 aqui no canal. Se você curte a cobertura do jogo por aqui, você tá ligado no esquema, né? Deixe seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, se vocês estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site camelo.net, que tá aqui embaixo no comentário fixado, junto com os vídeos que eu mencionei agora há pouco pra vocês. Beleza, pessoal? Contamos aí com o apoio de todos e confiram, cara, caso não tenha visto ainda o gameplay do Akuma, que tá insano. Eu pirei com esse negócio. Então, sem mais delongas, pessoal, vamos lá. Deixa eu trocar minha tela aqui. Já estou com o trailer da temporada 1 devidamente preparado aqui do Tekken 8 pra gente conferir tudo que tá sendo falado com relação às novidades, tá? Não foi só o personagem novo que eles liberaram pra gente aqui, que eles revelaram, na verdade. E tá tudo em português, porque eu tô pegando da Bandai Namco Brasil. Então vai ficar mais fácil a gente poder entender o que tá sendo falado aqui. Vamos lá, então, conferir esse negócio. Ah, essa entradinha. Essa introzinha do Tekken, ela é sempre muito boa, né, cara? Não tem como. 30 anos, ó. Aniversário do Tekken. Nossa, essa música, cara. Começa. Edzão, já foi mostrado. Balance Patch. Autorizações gratuitas. Novo estágio. Ó o modo foto, cara. Pô, tava precisando, hein? Tava precisando mesmo desse jogo. Novo capítulo do modo história? Novo. Cara, que louco essa música. Decken World Tour, o bicho pega, né, irmão? Brabo demais. Ainda tem um finalzinho aqui, ó. Vamos lá. Elydia Sobieska. É isso, meus amigos. Aqui eles dão um resumo de tudo que foi apresentado nesse trailer pra gente. Mas comentando aqui rapidamente sobre a nova personagem que vai chegar neste inverno. Tivemos aqui o Ed chegando no outono. Agora temos a Lydia que vai chegar no inverno aí pra nós. Que é a Karateka que foi introduzida no Tekken 7, até onde eu me lembro, né? Dizem que ela é uma personagem bem da hora. Inclusive o gameplay dela é muito estiloso, muito bacana. Tô curioso poder ver mais dela no Tekken 8. Testar a personagem também. Até então, em termos de gameplay, eu tenho curtido bastante, né, o jogo. Embora o tempo pra poder dar uma treinada aí esteja bem curto, né? Mas sempre que eu posso eu dou uma jogadinha ali porque realmente ele é bem divertido. Principalmente com o Ed que foi lançado há pouco tempo. E agora nós teremos mais uma personagem chegando aí em breve que parece sensacional. Mais pra frente eles devem trazer um gameplay completo dela aqui. Foi só uma apresentação mesmo. E ainda temos mais dois cards aqui, como vocês podem ver, ó. Da temporada 1. Chegando na primavera e no verão. Dois personagens que a gente ainda não sabe exatamente quando que vem. Eu tô ciente que rolaram alguns vazamentos barra rumores aí sobre os personagens da temporada 1. E eu não lembro de ter visto algum que a Lídia tava inclusa. Depois vocês deixem aqui embaixo nos comentários se vocês viram algo nesse sentido, tá? Agora, passando aqui pra esse resumão que eles deixaram pra gente. Muitos conteúdos chegando aí, né, pessoal? Como eles estão trazendo regularmente pra nós. Inclusive naqueles streams de Tekken que eles fazem lá junto com Harada. Entre outras pessoas relacionadas ali à produção do Tekken 8. Falando sobre as mudanças. Nós temos aí mais um patch de balanceamento programado pro outono. Nós já tivemos aí uma série de patches de correção após o lançamento. Esse aqui vai ser mais um. Tem um novo estágio chegando também, que é o Seaside Resort. Como a gente pode ver aqui, ó. As areias e tudo mais. Num resort mesmo. As águas aqui no fundo e tudo. Eu quero ver esse cenário de perto com um gráfico melhor, né? Porque esse vídeo aqui do Brasil ele tá rodando a 1080p. Vídeo em 4K ele tava numa outra língua e tudo mais. Mas eu preferi trazer esse aqui justamente porque ele tem toda a tradução pra gente poder entender direitinho, né? Modo Fotografia. Cara, isso aqui já tava faltando a ó. Isso aqui já devia estar, na verdade, no lançamento do Tekken 8. Porque esse jogo ele é tão bonito, cara. Mas tão bonito que o modo foto realmente faz falta ali pra gente poder pegar alguns frames específicos dos personagens. Seja só na pose de luta, efetuando algum combo, algum especial, na pose de vitória e tudo. Então eu acho que esse aqui vai ser um recurso bastante utilizado pelos jogadores. Eu sei que eu vou usar pra caramba isso daqui, cara. Principalmente na hora que eu vou fazer thumb pra vídeo e tudo mais. Isso aqui é maravilhoso, entendeu? E aí, eles já haviam confirmado pra gente, mas aqui eles só reforçaram que vai chegar na primavera um novo conteúdo de história focado no nosso querido Ed. Eu imaginei que com o lançamento do Ed Gordo, quando ele chegou no Tekken 8, né? Eles já iriam trazer esse novo pacotinho de história aqui com o personagem, com foco nele, né? Mas não. O intuito deles era lançar realmente um pouco depois. E nós temos aqui, ó. Na primavera, uma nova história com o Ed Gordo sendo foco. Vai ser lançado. Tô bem curioso pra poder ver como é que vai ser essa abordagem, né? Pela perspectiva do Ed. E aí, eles finalizam nesse último card aqui, ó. Dizendo. E muito mais. Prática online, fantasma versus fantasma e tal. Então, nós estamos aí recebendo e continuaremos recebendo muitos conteúdos do Tekken 8. Em termos de balanceamento, personagens, novos estágios e sabe-se lá o que mais que eles estão planejando aí no futuro, né? Espero que vocês tenham curtido, meus amigos, esse videozinho. Trazendo todas essas informações, inclusive a revelação da personagem Lídia. E agora eu quero saber de vocês o que acharam da Lídia sendo a próxima personagem. E quanto está sendo a experiência de vocês com o Tekken 8 desde o lançamento. Eu vou dar os comentários de todos, pessoal. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. E até mais e fuemos, meus amigos.